Olá pessoal, tudo bom? Vamos com mais um passo a passo. Essa semana, trazer um modelo de bolsa, para você poder estar aprendendo aí, pode fazer maior ou menor. Trago também a dica da pintura, de como foi feito dessa forma aqui. E trouxe também esse outro exemplo, mas você pode estar pintando aí do jeito que você mais gostar, tá? A todos vocês que me acompanham, meu muito obrigado. Se você já gostou, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu tenho mais de 100 passo a passo de peças, para você estar aprendendo a trabalhar com jornal e outros materiais recicláveis. A todos vocês, meu muito obrigado e um ótimo passo a passo. Olha, para fazer a bolsa, você pode já ter uma caixa pronta aí já, né? Você pode ter, ou se não, você monta uma caixa igual eu montei essa daqui. No caso, para a bolsa que eu vou fazer, ela tem 30 de comprimento. Ela vai ter 7 de largura. E aqui, nessa marcação aqui, eu vou explicar, aqui a minha bolsa vai ter 17 de altura. Por que eu fiz a forma maior? Porque depois que nós tramarmos até aqui, eu vou precisar de um apoio para estar puxando. Então, é onde que eu vou estar deixando passar aqui uns 5 centímetros a mais, para poder ter um apoio para poder estar tirando a bolsa depois daqui. Agora, nós vamos começar a montar o fundo da bolsa. Aqui eu tenho o canudo que eu fiz com o palito de churrasco e aqui com a agulha de tricô rumo no 4, tá? Para ficar um canudo mais largo. Por quê? Para não precisar estar colocando muito canudo fino, porque senão depois vai ficar muito canudo na lateral, que eu vou explicar depois aí o porquê. Então, nós vamos proceder assim, ó. Primeiro você vai pegar o de palito de churrasco. Ele vai começar a ficar na beirada. Aí eu coloco o palito de churrasco. E depois que eu fiz com a agulha de tricô rumo no 4, eu vou estar colocando mais um palito de churrasco aqui, do agulha de tricô rumo no 4, e vou intercalando aqui os canudos. Um palito de churrasco e um feito com a agulha de tricô rumo no 4. Pessoal, detalhe, tá? Os dois últimos tem que ser de palito de churrasco, tá bom? Porque aqui, ó, eu intercalei aqui, ó, um com a agulha de tricô rumo no 4 e o palito de churrasco. Aí seria aqui, né, o um com o palito de churrasco e o outro aqui, o último, seria de agulha de tricô rumo no 4. Mas aí eu inverto, em vez de colocar o de agulha de tricô rumo no 4, eu vou colocar os dois do palito de churrasco, porque eu preciso que as duas pontas aqui estejam com o palito de churrasco. Agora, aqui eu já tenho o tamanho. Eu tenho o tamanho certinho aqui do fundo da bolsa que eu vou estar usando. Agora, eu vou começar a colocar os canudos na vertical. Agora, aqui eu começo a pegar de dois em dois, ó. Eu pego um palito de churrasco, ó, passei por baixo do palito de churrasco e da agulha de tricô rumo no 4. Aí depois vai ficar por cima do outro par. Por baixo deste aqui. Aqui eu vou passar por dois, por cima dos dois. Vou passar por baixo deste daqui. E o último aqui, ó, eu fiquei por cima destes dois aqui. Agora o último, ficou como ele não tem par, aí eu passo somente ele. Aí eu já começo a fazer minha trama aqui, que você já conhece como se fosse com um canudo só. Aí eu volto eles aqui, normal. E vou dando sequência à minha trama, né, até atingir o tamanho da bolsa lá. Agora aqui eu passei por baixo, vou passar por cima dele. Aí eu vou intercalando até atingir o comprimento da bolsa. Vou começar aqui a dar uma acertada neste fundo aqui. Veja que grande quantidade de canudos que tem aqui. Eu não vou conseguir tramar essa grande quantidade, porque eles estão muito perto um do outro. O que eu vou fazer aqui? Os canudos mais largos que eu fiz com a agulha de tricô número 4, eu vou simplesmente esconder eles aqui, ó. Como? Vou pegar a ponta aqui. Eu venho com a cola. Passo cola. E vou esconder eles aqui, ó. Esse último aqui é necessário fazer isso aqui. Esse daqui que tá por cima desse canudo, eu vou deixar pra dar a volta por trás, que fica melhor, pra encaixar ele do outro lado. Aí eu vou pegar esse que tá por baixo do canudo que tá aqui primeiro. Aí sim, eu tenho condições, porque ele vai travar melhor. Eu posso vir aqui com a ajuda do estilete e passar ele pra cá. Passo cola. Puxo ele. Esse daqui tá por cima, eu deixo pra travar ele do outro lado. Aí eu venho no próximo. Eu vou fazer isso aqui. Vou encaixar as outras pontas aqui. Eu tenho esse aqui que eu escondi do lado de baixo. Agora, como eu inverti, eu vou continuar escondendo esses canudos que eu fiz com a agulha do tricô número 4. Por debaixo desses canudos aqui. Pronto. Aí depois eu posso vir com o estilete e eliminar essas pontas aqui, ó. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto